Esse é o pai fiel Família, eu tenho algo pra falar A minha vida já não está dando prazer Trabalho muito, recebo bem Sou bem fofinho, tenho dinheiro Mas casar, que bom não estou a conseguir Já chamei mais ione, não estou a conseguir mamar Já chamei a moçoro, não estou a conseguir mamar Tentei saber, minha família não me falaram nada Mas alguém me cochichou, que eu tenho mulher e da noite Tu é passar mal, mulher não tudo que está me a fazer Tu é passar mal, mulher não tudo que está me a fazer Não estou a fazer, não estou a fazer mamar Não estou a fazer, não estou a fazer mamar Preciso de pegar hoje e deixar Não estou a fazer mamar Também quero uma família bonita Chegar a casa, ouvir bem-vindo meu marido Ouvir as crianças, fazendo tantas travessuras Tentei saber, minha família não me falaram nada Mas alguém me cochichou, que eu tenho mulher e da noite Tu é passar mal, mulher não tudo que está me a fazer Tu é passar mal, mulher não tudo que está me a fazer Tu é passar mal, tu é passar mal, mulher não tudo que está me a fazer Tu é passar mal, mulher não tudo que está me a fazer Tu é passar mal, tu é passar mal, mulher não tudo que está me a fazer Tu é passar mal, tu é passar mal, tu é passar mal, mulher não tudo que está me a fazer Dê-me dizer, sempre com a ouvir d'artista